Vou dar uma dica, já liga a Ervin Liga o que? Bota fogo na flor Porque olha, liga a Ervin Eu queria falar de outro jeito, mas o O Youtube, ele, né? Não deixa a gente Liga aí, liga aí, liga aí E esses vídeos aqui, a gente tá reagindo Nos comentários que vocês deixam pra gente Há um ano atrás Mentira, mentira, foi agora Faz duas semanas E esse é o quinto vídeo Então, se você não viu os outros Aconselho você ligar a Erva É porque assim, gente Tem uma árvore genealógica importante de ser compreendida Que ela volta Isso é uma série, gente Vocês precisam assistir a série inteira Desde o primeiro até esse daqui É tipo Dark, só que mais simples que Dark Talvez não Talvez não Por via das dúvidas, assiste com um caderninho É um bloquinho de anotação Já começou Ah, é o Gabi O Gabi O Gabri Gabi Gabri 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 Deve ser trabalhinho Gabri Cruz Gabri Cruz Gabri Cruz Gabri Cruz Gabri Cruz de analfabeto. Você tá doido? Você tá doido? Dá licença que minha mãe tem faculdade. Ela quase entrou na faculdade, a minha. A minha mãe fez faculdade com 45 anos. Antes de continuar reagindo a esses comentários confusos, vou aproveitar que eu falei da minha mãe ter feito faculdade aos 45 anos e te lembrar que nunca é tarde pra aprender, meu jovem. Porque quem disse que aquela profissão que você escolheu no vestibular precisa ser a mesma pro resto da sua vida. De repente, você consegue uma nova oportunidade e precisa até falar inglês na empresa. Ou precisa mudar pra outro país. E aí não vai dar pra não saber inglês, não é mesmo? E aí você pode dizer, ah, mas eu não consigo fazer intercâmbio pra ir aprender inglês. Mas não precisa, meu bem. A melhor forma de aprender inglês sem precisar viajar pra gringa, direto do conforto da sua casa, é com o Cambly. O Cambly é uma plataforma que eu considero a melhor forma de aprender inglês hoje em dia, porque você tem aulas online com pessoas falantes de inglês nativas. E você escolhe com quem você vai ter aula. Ou seja, você dá match com quem tem uma personalidade mais parecida com a sua. O que deixa o processo de aprender muito, muito mais prazeroso. E você encontra cursos pra todos os níveis de habilidade e interesses. Por exemplo, o que eu mais gosto de fazer por lá é conversar sobre comida. E é muito legal ver a relação das pessoas de outra cultura com a comida e até conhecer pratos diferentes. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso gravar minha próxima aula pra vocês verem como é. Então me conta aqui nos comentários se isso seria algo legal. De repente posso até fazer um react de comida com o professor, hein? Olha só. Mas vamos supor que você queira realmente fazer outra faculdade ou até mesmo um mestrado. Você pode procurar professores que tenham feito um mestrado e focar suas aulas nesse tópico. E como a gente é muito legal, a gente conseguiu o cupom Aula Cientista pra uma aula grátis pra você conhecer o Cambly e um desconto em todos os planos anuais. E o cupom Aula Cientista Kids pra um desconto especial no Cambly Kids. Tem planos tão baratos que o preço de aula sai a partir de R$17,00. Mas não dorme no ponto não, porque esse desconto só vale até o dia 30 de setembro. Então corre. Olha aí, tá vendo? Vai chamar de analfabeto? É. O pai... Vamos pular essa parte. No Brasil, tudo... Tudo que cura é... Tudo que cura é custa, barato, tem alguém pra falar mal. Ah, deve ser E. Deve ser E. Mas... Por que não investigam a fila do SUS, onde pobre morre a míngua? A gente vai investigar... Como assim? Como a gente vai investigar a fila do SUS? Investigar. É. Sabe o que eu tô imaginando? Eu tô pensando... Como que as pessoas imaginam que é a fila do SUS? É. Geralmente quem fala isso nunca foi na fila do SUS. Nunca foi na fila do SUS. É. Não foi. A gente sabe dos problemas que tem filas e tudo mais, mas gente... Mas não é... Não... É. Investigar a fila do SUS? Tudo bem. Aí sim, séria de grande valia. Cebolas, alhos... Ah, isso deve ser... Seria de grande valia. É, né? Por que eu nunca vi um cientista... Ai, nossa... Nossa, ele ainda foi inteligente. Nunca vi um cientista avaliar atendimento em um PA. Pau, amigo. Sim! Sim! Sim. Não é esse PA. É o PA da Jade. Também não é esse, não. O que que é meu? Pronto atendimento. Pronto atendimento. Isso! Eu sabia. Pronto atendimento e UPA. Você sabe o que é UPA. UPA, né, né, hein? UPA. É a unidade de pronto atendimento. Isso que eu ia falar, ia falar isso agora. É. É porque ele abreviou, aí fica mais difícil. Não, ó. Ninguém tá nem aí. Pra favorecer a vida do povo sofrido. É, grabi, grabi, grabi. Eu gosto muito da alienação das pessoas que nunca usou uma UPA na vida. É, vamos mandar nosso vídeo pra ele. Tem um vídeo muito bom. Esse aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui na cabeça dela. Vê esse vídeo. Melhore. Depois, depois. Melhore. E as pessoas que são conscientes e bem inteligentes pensaria assim? Porque eu colocaria um produto alienígena no meu corpo. A fala sério, gente, saia da cachola. Alienígena? Alienígena. Será que é Superman? Ué. Mas aí tem que tomar cuidado com a criptonita. É a criptonita? Ela tá achando que é a criptonita? É a vacina? Não, moça. É a vacina. Pesquisem e vão atrás pra gente... Para a gente de receber notícias mastigadas. Procuram mais fontes e verão a verdade. Vou dar uma dica. Procure os... Eu não tava esperando isso. Porra, Suelen. 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 Saia desse sistema. Que sistema, Suelen? Pelo amor de Deus. O solar? Eu acho que ela já saiu. Ela já tá lá bem longe. Alienígena, gente. Pelo amor de Deus. Ela realmente saiu do sistema solar. Agora... Ih, lá vem a serpente. Quase que eu cuspi no meu teclado. Meu, serpente é o que vai bombar. Todos os vídeos teve uma serpente aí. Inclusive serpente grávida. Você vai ver, vai. Volta pra trás aí e vai ver. Que o bolso eu fiquei chocadinho. Sabe de nada inocente? Agora eu sou o Jones. Não. A serpente... A serpente estar aí. Veneno da cobra. Rei. Estar nas vacinas. Cobra rei? Cobra rei? Cobra rei? É a serpente ou é a cobra rei? Ou a serpente é a cobra rei? Eu adoro que ela tenta entender. Não, eu tento. Porque tipo... Eu preciso criar um raciocínio. Deus vai cobrar... Ó! Cobra rei. Ele vai cobrar todas essas mentiras que você estar defendendo. O mundo já no maligno. Maligno é um modo? Quê? É um modo? Tipo uma skin de jogo? Ah, já no modo maligno, né? É. Não, não sei. Tô perguntando. O mundo já no modo maligno. Tipo só, é uma skin maligna. Hum... Não sei. Sei que é filha do mentiroso aí. Sou um gestor. Sei que diz. E sou funcionária do satã, então. É, você que tá assim com esse porro. Eu tô bem de boa aqui. Eu sou filha do Drauzio. Do Drauzio. Não, mas eu também sou filha do Drauzio. Então... Então se você é meu irmão, você tá no porro. Ai, Laura, a gente vai compreender. Meu Deus do céu. Não. Não, eu vou pular. Não, eu não vou tentar entender isso aí, não. Tá lá. A ciência sabe nada inocente. A Anna Jones não. O povo tá falando. Será? Eu pareço? Não. Não. Poxa. Ingrid Torres. Não. Não. Se deu uma enroladinha no cabelo. Tá lá. Fica bom. Bota uma... A minha é magra. Puta que pariu. Bota uma lentinha. É até olho claro, não tem? Não sei o que eu lembro de coisa no rosto dela. Que isso? Acho que ela tem um olho claro. Sei lá. Ou então, sei lá. Não sei. Dá uma sujada. Foi permanente. Fazer uma sujada. Passar a cara na borrosta. É não, porque o cabelo tá enroladinho, não é? Enroladinho. Eu não sei. Deve ser. Eu também não sei. Eu achei que é ruiva. É ruiva. É isso. Serve. Pronto. O Joe Snow e o Irid tá ótimo. Eita coisa boa. Não pensei em um Joe Snow agora. Eu sou a Irid ou tá bom Joe Snow? O que não deixa de ser? É muito igual? Vamos para a próxima. Vamos continuar. Vai no seu vídeo. Ana, entre perder um quilo por semana e poder? Poder. Veja bem. Poder. Ficar cega. O que vamos preferir? Traga um cão guia. Melhor não. Uma escolha difícil. É real essa. É uma editorial do Estadão essa pergunta, né? É uma editorial do Estadão. Essa pergunta é uma editorial do Estadão. Nossa, que difícil, hein, meu amigo? Um quilo por semana ou não ficar cega? Parece aquele povo lá que tá assim... É. Troca... Você troca toda a sua vida por um CD do Exalta Samba. Caralho. Já acreditei um pouco na ciência, mas hoje em dia tá difícil. Hoje já existe até cientistas de direita e cientistas de esquerda. Infelizmente. A gente conta? Não, calma. Ela acreditou um pouco na ciência, mas é um pouquinho só. Só um pouquinho. Mas hoje já nem acredita mais. Não. E tá escrevendo isso de um celular. É. Ou de um computador. Que usa GPS. Pelas. E ela acha que cientistas de direita e cientistas de esquerda, eles foram criados igual o das meninas superpoderosas. É. Tipo, o cientista de esquerda foi criado assim. O capital. A... Internacional. O machadinho. Quero tirar todos os direitos dos... Sei lá. Dos... Ah, que isso? Taca tudo. Ah, foi sim. Cor vermelha. Estrela vermelha. Pum. Aí nasceu um cientista de esquerda. E aí o cientista de direita bota o que? Bota a arminha. Bota cidadão de bem. Bota a família tradicional. Bota um buracão... Um espaço grande aqui na cabeça. Bota a terra plana. Bota a terra plana. Ah, vamos pro próximo. Não sei, não sei. Deixa pra lá. Um buracão na cabeça. Não, melhor não. Não, melhor não. Somos cidadãos trabalhadores. Triste saber que até a ciência perdeu a credibilidade. Peraí, outro vídeo. E o mais triste ainda é saber que é por ideologia política. É a mesma coisinha? Oh, ela tá comentando. Vamos deixar ela comentar. Deixa ela comentar. Comenta aí. É bom. É entretenimento que a gente engaja o canal. Pode comentar. Então, Nilce, o que você acha desse vídeo aqui? Comenta aqui embaixo. Quero ver a sua opinião. Estou ansiosa pra saber. Comunista! Essa eu gosto muito. Ah, eu não tô de bata de padre hoje. Porque a lapela fica aqui no pescoço. E aí parece que tá branquinho. Entendeu? Pronto. Mas é que a maioria deles é tudo colorido. Que é pra chamar a atenção. Ô, Mônica. Pronto. Agora sim, Mônica. Caralho. Ana do seminário. Mano. Amém, irmãos. Vamos catequizar o nome da silência. Amém. Será que se rezar a gente ganha a verba? Nossa. Ou... Manda a verba pra gente. Olha o pix aí na tela. Só assim. Só uma ideia. É, só jogar informação maior. É. Caralho. Meu Deus. Meu sonho ser castrado por mulher. Passar o canivete no meu saco. Tirar as minhas duas bolas fora. Bola. Bola. Fora. Do meu saco. Deixar meu saco murcho sem a bola. Serei feliz ser capadinho por mulher. Então, é isso aí que coisa louca. Cada um seus fetiches, né? Tem que anestesiar, pelo menos. Eu acho que melhora. É. Ajuda a experiência. Muito famoso entre nós, dominadoras. Ele manda mensagem pra todo mundo que ele quer ser castrado. De verdade. Ah, não. Aí não. Pelo amor de Deus. Onde vou arrumar gente interessada numa coisa tão específica? Quero saber o lance dos flagros. Olha. E o pior é que assim, esse vídeo vai sair daqui sei lá quando. Não sei. Mas... Você continua de padre. Eu tô... Vou ficar o vídeo inteiro agora de padre. Agora vocês me aguentem, irmãos. É. Então, eu gravei uma live ontem pra membros. Explicando justamente esse negócio dos magros. É. Só que ontem é um... É. Um pouco confuso no espaço-tempo deste vídeo. Vamos falar quando que é ontem. Ontem. 18 de maio. É 18 de maio de 2022. Melhor deixar o ano. Vai que... É. Vai que sair no que vem. 18 de maio de 2022 eu já fiz a live respondendo. Pra... Pra... Eu ia falar pra magros. Não, pra magros não. Pra membros. Só pros membros do canal. Só que... É... Se o vídeo atingir realmente 10 mil likes, eu vou fazer um vídeo ditadinho bonitinho pra todos. Mas se não... Se não tiver... Paga o membrinho. Um mês aí. Você vai ver todos os vídeos que estão lá de live. Só pra... Ó que coisa boa. Eu acho que é lucro aí. Ó, baratão bicho. Ó. É baratão. Um vídeo conteúdo pra mastigadinho. Eu acho que vai... Eu poderia. Shut up and take my money. Vocês são os amores. Só me diga onde eu posso adquirir esse MMS. Estou precisando muito. Ficaria grata por informações sobre esse produto. Ela não viu o... O vídeo, né? Não. Sabe o que eu acho? Que ela viu e veio com deboche. Sabe por quê? Porque ela falou. Meninas, vocês são os amores. Então parece que ela viu o vídeo. Ela assistiu o vídeo. Ela assistiu o vídeo. Só que ela quis dar debochinha. Falar assim... Entendi. Onde eu posso adquirir? Agora eu quero. Agora que eu vi o vídeo, eu quero. Aí eu respondi com debochinha também. Que vende no chatão mais próximo a você. Beijinho, beijinho. É porque eu gosto muito do conceito das pessoas que acham que a indústria farmacêutica quer tirar dinheiro das pessoas. Compra outra. E ela compra outra coisa de outra pessoa que tá querendo tirar dinheiro das pessoas. É. Mano, isso aqui me deixou muito preocupada. Eu secava sabões na air fryer. Ela durou só 10 meses. Só durante a noite. Pera aí. Ela durou. Ela durou só 10 meses. Por que será? Sabe, tipo... Durou muito ainda. Secava sabão. A air fryer foi feita para as pessoas fazerem o quê? Comida. Comida. Ó. Caralho. Se a gente tivesse planejado, não tinha dado certo. É. Mas a pessoa quer fazer o quê? Pipoca. Pipoca é comida? É. Mas para fazer air fryer não é, gente. Algumas. Mas assim, eu consigo relevar a pipoca porque é comida. Agora é sabão. Para secar sabão na air fryer. Sabão é um negócio banho. Não, gente. Vocês me desculpam. Nada, não. Larguei a terapia. Só falava o óbvio. Percebi que posso chegar à mesma conclusão sozinha. Mônica, era a mesma Mônica? É a mesma Mônica. Mônica do céu. É a mesma Mônica. É Mônica. Eu nem sei o que comentar. Eu também não sei o que dizer, Mônica. Só que terapia é bom. Vai ser a mesma coisa. Às vezes a gente precisa fazer terapia para lidar com as pessoas que deveriam estar fazendo terapia. E não falam. É. É isso aí. Procura. Troca de terapeuta. É. Troca de linha pedag... Pedagógica não. Como se chama? Linha... Não, a linha de segmento lá. Tipo, se é... TCC. Vai para TCC que é TCC. Se é comportamental. Troca. 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 Ah, é. Saibam que a família real da Inglaterra só se trata com homeopatia. Inclusive tem um médico homeopata que convive com a família de perto e todos eles defendem a homeopatia com conhecimento de causa. É uma pena que existam tantos seres desinformados passando a vida toda dando dinheiro para a famigerada indústria farmacêutica homeopática. Sim! Porque a homeopatia é de graça! Na verdade é, porque sai na torneira. Mas você paga a ponta de água. Pfff. 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 Exatamente seus remédios paliativos. Aí eu disse pra ele que a fonte... Pala... Mas... A fonte dele é o Instituto Fiocu. Não, pra comer... Não é nem da homeopatia. Quem? Da onde que ele tirou que a povo real toma sua homeopatia? Ah, lá. Até deve ter um médico homeopata da Rainha. Mas você acha que a Rainha se cura com homeopatia? Morreu. Desculpa. Com homeopatia? Ah, tá, tá bom. É, isso aí. Ela foi internada porque ela só toma homeopatia. Um povo doidão Não, não, assim Acho que existe mesmo o médico homeopato deles lá Mas não é só Não, jamais Só se trata homeopatia Não, eles vão sempre pro hospital lá A gente tem um hospital E só de receber as coisas Ele colocou o primeiro aqui homeopatia com H maiúsculo É, porque Homeopatia, né Aqui também, ó O segundo também Irmão Amém Aí tomar um pouquinho de homeopatia Volta aqui e comenta Comenta o que você achou desse react E para de tirar as informações do Fiocó Quando eu falei pra ele tomar homeopatia Eu falei pra ele tomar água É isso É, pelo menos que hidratado É, isso aí Tá confuso Não sejam Vai você Não sejam burras mimis Da internet Tenha dosagem e a forma correta de se tomar o dióxido de cloro Quem são vocês? Oi, Ana, tudo bem? Laura, prazer É, isso aí Duas pés de chinelo Eeeeeee Domadas pela mídia O dióxido de cloro não atinge células saudáveis Menino, é que ele é Tem GPS, não? Ele vai direto É Eu tenho certeza que é assim que funciona Eu não sei nem o que comentar sobre isso Eu vou passar pro próximo Eu sei sentir Se queira, melhore Se queira já é um negócio É só aumentar a imunidade Sol, ovo, limão Ninguém precisa de vacina Mundo está doente com as histórias da vacina Sim, José Você tem toda a razão A doença É A doença na mente de quem fica doente A doença surgiu lá em 1818 1796 É bom que ela corrige Eu sei o Jenner O Eddard Jenner Lá Naquele dia que surgiu a doença É, a partir dali que a doença começou a surgir no mundo Não é que antes a pessoa morreu de peste bubônica De varíola De cólera De qualquer coisa Não, imagina Antes da vacina não tinha nada disso Viu? Confia Toma só o comendo ovo e o limão ao mesmo tempo E aí a gente conversa Meu Deus Está aqui um tempo Se você ficar vivo Morreu Desculpa Foda, né, parça? As pessoas é dureza de se ouvir Não, na verdade, Kelly Asper A dureza de ouvir é esse comentário, não é mesmo? Olha, esse fui eu que falei Foda, né, parça? A vida traz pra nós altas insatisfação Eu gosto que eu não preciso responder Ela já resolve Ai, ai, ai O Keller, ele deve só escrever na Forma culta da língua portuguesa Que, inclusive, já não está presente Neste discurso desta frase Porque ele já não usou Todos os tempos verbais corretos Portanto, Keller Você não tem moral nenhuma Para dizer nada sobre a minha pessoa Melhore Ah, é Então, assim É melhor não reclamar, né? Fica aí a dica pra você Ainda mais que não é um vídeo na internet Não é uma tese De doutorado Não é um congresso Não é um documento oficial Então, assim Só melhor Chatão Ai, eu acho que esse vídeo já está ficando grande O nosso editor Tiago vai nos matar Tchau A gente chama Tiago Mas a gente vai terminar esse aqui E vai começar mais um Só quando vocês deixarem o like Ai, eu volto pra cá É aquela coisa de novo, né? Não vou gravar em seguida Você vai voltar de pá Eu vou gravar o próximo vídeo sim Ninguém vai entender Quem pegar no último Não vai entender Fala o que ela está falando Ai, Deus Olha o deboche Olha, olha É pecado, pecado Pecado Meu Deus Calma Calma É isso Deixa o seu like Fica na graça Do jeito do Senhor Tchau, gente